Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Sion, esse espaço é o nosso Beit Midrash, e hoje nós voltamos para mais uma playlist. Por aqui, o estudo do Talmud e Tratado de Brachot. Nós estamos estudando um DAF por vez, mas nós olhamos cada parágrafo. E nós temos, através dos nossos outros espaços de comunicação, recebido questionamentos, dúvidas estão sendo refletidas, gerando mais perguntas e mais reflexões ali no nosso outro espaço, no Facebook e no Telegram. Então, nós daremos continuidade ao nosso estudo, e desta vez nós vamos fazer ele por meio do nosso espaço no Cefaria, que é um espaço que tem crescido, mas colegas de estudo têm aprendido a utilizar a ferramenta. E aí nós estudamos por ali, eu tento proporcionar para os participantes os textos nos quais nós nos baseamos, procurando facilitar, traduzir tudo o que é possível para que a gente consiga estar na mesma página entendendo os conceitos relacionados. Então, hoje nós daremos continuidade, lembrando que o nosso estudo no Beit Midrash é um oferecimento dos nossos apoiadores, daqueles que voluntariamente mantêm o Beit Midrash existindo. Toda Arabah, Tzedeku Lemitzvah a cada um, e se você desejar, você pode curtir o vídeo, isso ajuda na promoção dele dentro do algoritmo do YouTube, e se inscrever no espaço se você ainda não for inscrito. Estudos toda semana ocorrem por aqui, com temas relacionados à tradição judaica clássica e o olhar racionalista sobre isso. Entendeu? Então, Toda Arabah, nós vamos então prosseguir ao nosso estudo de hoje. E nós estamos na página 21B do Talmud, e nela nós estávamos dando continuidade a um debate da página anterior, que era na página 21A. Então, eu costumo sempre lembrar o último parágrafo, para que todo mundo possa acompanhar, mesmo aqueles que não estão vendo o vídeo na sequência. Então, no nosso último parágrafo, nós falamos de Então, a Gemara tinha feito uma observação antes, de que o conceito que nós estávamos discutindo seria idêntico a uma declaração feita antes pelo Shmuel. Ele tinha falado que uma pessoa que tinha rezado, não precisava rezar novamente. E aí, por causa dessa declaração, parecia que ele estava, digamos assim, repetindo o mesmo ensinamento posteriormente. Então, o Talmud explica que não era o caso, que as duas declarações que foram dadas anteriormente eram necessárias. Porque se ele tivesse ensinado a primeira Alahá, nós teríamos concluído que se aplicava só um caso envolvendo uma pessoa sozinha, que rezou de uma maneira solitária, quando ele começou a repetir uma reza, e a repetição da reza geralmente é feita de maneira comunitária. Então, era isso que nós estávamos falando naquele momento. Então, agora nós entramos na nossa página. Então, diz Então, ou no caso, continuando o raciocínio, de uma pessoa que fez a reza e estava participando com uma congregação, com uma comunidade. E aí ele começou a repetir a reza, porque é isso que a congregação faz, o condutor da reza na sinagoga reza para si, e depois ele repete para a comunidade, como os antigos costumes. Então, ele fez aquilo como parte do rito da congregação, a tal da repetição da reza. No entanto, num caso em que ele inicialmente começou a rezar sozinho, e depois foi numa congregação, aonde o local estava rezando, esse é o comentário, por exemplo, que o Urashi faz aqui, e o Steinshout lembra. Então, aí nós poderíamos ter dito que o indivíduo, em relação à congregação, seria considerado como aquele que não rezou. Porque, no caso, então, a presença da congregação invalida o status do indivíduo. Então, para que a gente não pensasse isso, seria uma conclusão lógica pensar isso? Para que a gente não pensasse isso, ele nos ensinou que, neste caso também, ele não ia poder repetir a reza, mesmo que estivesse junto com uma congregação. Então, por outro lado, se ele tivesse ensinado aqui, neste caso que a gente está discutindo, apenas no que diz respeito a alguém que entrou numa sinagoga, por acaso, já tendo feito a reta e entrou numa sinagoga, e aí pegou a sinagoga no meio da reza, aí a gente teria pensado que a razão pela qual ele não poderia rezar de novo, seria porque ele não tinha começado a recitar a reza. Como se fosse dizer, se ele tivesse começado, agora tem que terminar. Sabe aquele ditado, né? Ajoelhou, tem que rezar. Então, tipo assim, agora que você começou, agora vai até o fim. Então, a gente teria pensado a mesma coisa. Mas lá, no caso em que ele já começou a restar a reza, se diz que não seria o caso, que ele não poderia continuar a repetir a reza. Portanto, ambas as declarações seriam necessárias para estabelecer que reza você não repete, tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo. Então, esse tipo de conclusão, que parece refletir ritos exclusivamente, na verdade, reflete todo um conceito relacionado a isso. A maneira como os antigos israelitas e os antigos ihrudaitas viam essa ideia de reza, são maneiras muito diferentes das que foram popularizadas para nós. Como essa discussão e a discussão do Daf anterior deixam claro, os rabinos elaboraram as rezas estritamente como ritos que serviam como lembrança daquilo que um dia foi, ou como eles imaginaram que teria sido, o templo em Jerusalém. Isso quer dizer que eles relegavam a reza a um sistema de ritos muito claro e específico. Isso para que nós tivéssemos um vislumbre bastante formalizado disso, para que nós tivéssemos uma visão muito clara do que é dito e por que é dito, de por que é dito dessa forma e não daquela. Mas também para que nós soubéssemos que as regras que foram instituídas para isso foram instituídas no sentido muito organizacional e ao mesmo tempo refletindo um pouco da visão, da cosmovisão deles. Então, por exemplo, no mundo antigo, nas seitas que tinham no primeiro século, seitas apocalípticas e também grupos religiosos que tinham vindo de influência já grega, helênica, há muito tempo, se desenvolveu uma porção gigantesca de ideias e teorias e ideologias sobre como tudo isso funciona, o que é reza, quando você fala, né? Então, era uma mistura de ideias de que falamos com os deuses, com a ideia de que falamos palavras mágicas que afetam os deuses, com ideias de que falamos palavras mágicas que são na natureza e não nos deuses, mas que os deuses é que seriam, digamos assim, os administradores dessas forças mágicas e também uma ideia naturalista de que a reza era uma expressão de mim, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Estou apenas mostrando dentro do mundo que eu vivo, da realidade que eu vivo, eu estou colocando a minha sinceridade para fora, eu estou exteriorizando o meu interior, na esperança de que, então, mediante isso, todo esse universo que está em torno de mim seja melhor compreendido por mim ou mesmo modificado de alguma maneira, fortuitamente, como tanta... Já que todos estamos à mercê da natureza, uma realidade que, hoje em dia, parece muito distante de grande parte das pessoas que vivem com acesso à tecnologia e o modo de vida urbano, que dão a ilusão de que nós estamos sobre o controle do que acontece. E as pessoas que viviam naquela época viviam muito mais em contato com a natureza, portanto, absolutamente conscientes de que nós temos pouco ou nenhum controle do que de fato acontece. Então, isto está muito mais próximo da realidade que é observada mesmo quando nós olhamos para ela sem nossas paixões e pensamentos do que a ideia que nós criamos, de ter algum tipo de controle na vida e tal. Então, a reza era uma expressão de mim para alguns, e expressão de forças mágicas ou seres imaginários para outros. Quando os rabinos, então, estabelecem isto, estabelecem que quando você faz uma reza você não repete essa reza, mesmo que esteja em meio a uma congregação, mesmo que considerando todos os fatores que se pode considerar ao estar no meio dessa situação, como, por exemplo, o seu status individual é anulado pelo status de congregacional e tudo isso, com tudo isso em conta, mesmo assim, não se deve repetir a reza. Então, para eles, era claro que isso era um rito. Rito que era a expressão de nós mesmos. Porque se fosse uma expressão, por exemplo, de evocação mágica, não tem porquê proibir e repetir. Pelo contrário, repita até que você consiga o que você quer. Ou se fosse uma questão de estar falando com uma entidade, não tem porquê repetir, participar com uma congregação. Porque a congregação, mais do que o status individual, está ali perante a entidade, e aí você poderia participar junto, digamos assim. Então, nenhum desses fatores foi considerado. Simplesmente não pode e pronto. Então, é para olhar para isso como um rito estabelecido, que você cumpre, como quem, por exemplo, se dispõe a aprender a fazer meditação, e todo horário, naquele horário, vai fazer aquilo, porque é a sua disciplina. Então, a reza é como se fosse a sua disciplina. Você vai lá e faz aquilo, porque é aquilo que você tem que fazer naquele horário. Percebeu? É uma coisa mais, assim, centrada no chão, em vez de nos céus, ou no imaginário. E aí, a discussão continua. Amar Rav Khuna, falando sobre isso, sobre o caso daquele que não rezou, e entrou numa sinagoga, e descobriu que, ao fazer isso, que a congregação estava no meio da recitação da reza da Amidá. Então, nesse caso, se a pessoa estimar, por alto mesmo, de ouvido, que é capaz de começar e completar a própria reza, antes que o condutor da reza comunitária em questão atinja o ponto onde ele recita a benção de agradecimento, modim, modim, manar, a pessoa deve começar a rezar. E se não for esse o caso, se a pessoa, por exemplo, não é proficiente na reza. Quem não é proficiente na reza? Bom, geralmente, quem não reza. Geralmente, é isso. Porque quem reza, fica habituado. Rezar, para nós, então, já engatando o que falamos no parágrafo anterior, é mais ou menos como, realmente, você fazer um rito repetitivo, no sentido de usá-lo para se concentrar. É como se você escolhesse um capítulo de um livro seu, de filosofia, ou de qualquer coisa, e você combinasse que todo dia, tal horário, você vai ler aquele capítulo. Todo dia, tal horário, o mesmo capítulo. Todo dia, tal horário, o mesmo capítulo. Entendeu? Se você quer aprender alguma coisa, você tem que repetir. Então, na época em que o Sidur, enquanto livro, não existia, porque o termo Sidur é uma ordem, é uma organização. Sidur, portanto, é a organização da reza, não o livro propriamente dito. O livro recebe o apelido de organização, porque o livro ajuda nisso, na organização. Então, quando você segue o Sidur, você segue a organização, você vai lá naquele horário e fala aquelas coisas especificamente determinadas. Então, na época em que não havia Sidur, você teria que aprender de ouvido, você teria que aprender recitando. Nada que você não fosse familiar, já que as rezas foram construídas com textos da Bíblia, textos dos textos dos rabinos, textos da Mishnah, textos de tanta coisa que você já está familiarizado, que aí você ia saber, você só vai decorar a ordem, você vai decorar o Sidur. Na medida em que alguém conseguisse decorar o Sidur, esse é um primeiro passo, o segundo é pronunciar tudo corretamente, que também é uma outra ferramenta, é uma outra questão de proficiência, você vai pegando o jeito de fazer isso com o passar do tempo. Se uma pessoa já tem essa proficiência, já tem esse domínio, então ele consegue estimar quanto tempo ele leva para restar tantas partes, quantas partes tem, e aí ele estima mais ou menos, o Chaliat Sibur está na parte tal, então daqui ele vai ler isso, isso, isso e aquilo, mais ou menos, aí ele vai levar uns 20 minutos para chegar lá, daqui até lá eu consigo fazer tudo até eu rezo mais rápido que ele. Porque o Chaliat Sibur, o condutor da reza, ele não pode rezar rápido demais, que é um mau costume, por exemplo, de sinagogas europeias. Sinagogas europeias têm o mau costume, criticado inclusive entre as canazinhas, de ter lá um Chaliat Sibur que reza muito rápido. Então, ou seja, ele desconsidera todas as pessoas praticamente. Você só consegue acompanhar, se você tiver a mesma proficiência que ele. E para piorar as coisas, ele reza com sotaque yiddish, que é muito mais rápido, inclusive, na sua pronúncia de terminologias do que o hebraico ou qualquer outro idioma. Então, torna tudo muito mais difícil, mas o ideal é que o Chaliat Sibur fale de maneira pausada e clara, não lento, porque as pessoas têm vida, mas também não pode correr. Ele tem que falar de maneira clara e pausada. Então, é uma arte muito peculiar, a arte do Chaliat Sibur. Um bom Hazan, um bom cantor, é aquele que canta de forma clara. Então, da mesma forma, um bom Chaliat Sibur é um Chaliat Sibur que lê de forma clara, que você consegue só de ouvir ele, acompanhar no texto tranquilamente, sem se perder. Então, considerando que o Chaliat Sibur seja assim, você considera, você estima mais ou menos quanto tempo você leva para alcançar ele. E aí, o Rav Khuna dizia que, sendo esse o caso, você, se você estimar, consegue chegar antes dele falar modim, então, manda abraço, reza junto. E se não for este o caso, por qualquer razão, então, você ou não lê rápido o suficiente, ou você não decorou tudo, enfim, então, aí você nem começa. E o Rabino Rochua Ben Levi disse, se ele estimar que é capaz de começar e completar a reza antes que o condutor da reza chegue à consagração, aqui do Chá, aí ele tem que começar. E se não for esse o caso, ele não tem que começar. Então, eles discordavam sobre apenas o ponto. Um achava que era no modim manachno e o outro achava que era no Q do Chá. Então, aí a discussão continua. Bemai, kamipalgi, marsavari, hidomar, kedusha, marsavaren, hidomar, kedusha. E o Guimarã começa a tentar esclarecer a discussão dos dois. Bom, com relação ao que, exatamente, eles estavam discordando. Então, quer dizer, a base da disputa era que um sábio, no caso, o Rabuna, afirmava que uma pessoa individual era uma pessoa autorizada a recitar a Q do Chá por conta própria. Então, ele não precisava insistir em recitar o trecho junto com o condutor da reza comunitária. E o outro sábio, o Rabuna Rochobin-Levy, afirmava que o indivíduo não pode recitar a Q do Chá sozinho. E, portanto, ele tinha que, ele era obrigado, por essa circunstância, a completar a reza antes que o condutor da reza chegasse nessa parte. Ele não ia poder fazer sozinho. Ele ia ter que aguardar junto com ele. Então, a base da discussão era uma discussão de cunho quase teológico de que existem certos textos, certas passagens dentro da literatura ritualística, o Sidurim, Piyotim e toda essa coisa dentro da tradição, que diz para nós que nós temos, digamos assim, uma obrigação ritual para seguir mediante os termos que nós estamos utilizando. Meio que para simular, emular a nossa presença no templo. Que é isso que nós queremos, nós queremos emular isso. O termo Q do Chá é um termo bastante interessante porque ele é um termo genérico, a consagração é um termo genérico para certas partes da reza que o condutor da reza repete quando ele está repetindo a reza que se faz em pé, chamada de Amidá ou Shmuneisre, as 18, que são 19 bênçãos. Mas, na mesma rubrica, você tem também a porção do Shemá, a primeira bênção que acompanha a porção de Shemá, também chama consagração, Q do Chá. Esse é feito de manhã. E também, quando você fala aquela reza que diz lembra-te do Redentor virar a Tzion, o Vale Tzion, ela também é chamada de Q do Chá. Ela também tem uma Q do Chá. Então, por causa disso, e nessa época não existia o livro escrito chamado Sidur, Geonim, rabinos daquele período 900, 1000, ano 1000 e tal, eles discutiram sobre isso aí. Século XI, século XII, isso gerou um debate pra definir justamente se aquilo eram coisas que a pessoa podia falar sozinha ou não podia. E aqueles que falavam que a Q do Chá na Amidá era o assunto em questão, uma questão de versos, eles diziam que, portanto, por causa disso mesmo, ela não era considerada um assunto sacro ao ponto de um indivíduo não poder falar sozinho. por exemplo, o Steinsalt fala da Tossafoto do Rabino Yudai Hassid e também do Tossafoto Arosh, onde você tem esse debate e eles chegam na mesma conclusão de que, olha, pode fazer sozinho, entendeu? Então isso é muito interessante porque popularmente não se diz isso. Popularmente se diz que, ah, Q do Chá não pode fazer sozinho. Mas essa não era a opinião dos Rishonim, então eles chegaram a outras conclusões. O que popularizou não pode fazer Q do Chá sozinho foi a visão mística disso. Porque, como eu falei, disputavam naquele período do primeiro milênio, as visões das seitas, as visões helênicas, que também eram místicas, mas não eram exatamente as visões das seitas, e as visões de Rabinos, que ora pendiam para a visão mais naturalista e ora pendiam para as visões das seitas apocalípticas. E quem pendia para a visão da seita apocalíptica tinha o costume de pensar a recitação da reza como a recitação de palavras mágicas. E aí justificar que, em hipótese alguma, você pode fazer Q do Chá sozinho porque você estaria evocando forças mágicas sozinho, blá, blá, blá. E uma série de explicação que, no fundo, não faz sentido nenhum. Mas aqueles que eram mais naturalistas e que viam, portanto, o rito da reza como o rito da reza deveria ser visto na nossa visão, como um rito, uma oportunidade de concentração da pessoa, então, nesse caso, eles não viam problema em a pessoa fazer sozinha o rito da reza. E o importante nessa discussão, antes de tomar qualquer posição, é olhar e ver que os sábios que discutiam isso originalmente, o Rav Khuna, Rabineu e Shobem Levi, discordavam sobre isso. Mostrando, portanto, que isso não é uma certeza, isso é uma discussão, mesmo que se decida por um lado ou para o outro, isso era discutido e não um conhecimento determinado e passado de períodos imemoriais. Isso é importante de se saber. Muito bem. E aí, a discussão prossegue. E aí, a discussão prossegue. O Rav Ad Barahava afirmou, de acordo com a segunda opinião que foi dada, de onde foi derivado que o indivíduo não pode restar aqui do chá sozinho? Do que foi dito. Serei consagrado entre os filhos de Israel. Aí, é importante prestar atenção nas terminologias, porque elas que são usadas nas discussões dos sábios. Beniquidashte, serei consagrado, betor, entre, no meio de, na Israel, os filhos de Israel. Implicando, então, que qualquer expressão de consagração não poderia ser restada num agrupamento menor que 10 homens. Então, esse verso levou a essa conclusão, disse E isso gerou novas discussões. A Guimarã, inclusive, pergunta a seguir. Então, a Guimarã, a primeira pergunta, como é que isso aí foi deduzido? Como é que você pegou o verso que diz Serei consagrado entre os filhos de Israel e deduziu que isso está falando de 10 pessoas? Aí, a Guimarã responde, bom, isso tem que ser estendido no entendimento de um baraita, de uma tradição que foi passada e foi ensinada pelo Ravnai. E o Ravnai, a Guimarã identifica, era o irmão do Rabino Ria Baraba. Então, o Ravnai falou que essa pergunta foi feita para ele e ele respondeu bom, é deduzido por meio de uma analogia verbal, uma Gezerá Shavá que era um método de, um dos métodos de interpretar texto das escrituras. E a Gezerá Shavá, nesse caso, é entre as palavras Tor, que aparece num verso, entre, e a palavra Tor, que aparece em outro verso. foi escrito como nós vimos, Benikdash, Betor, Bena Israel. Seria consagrado entre os filhos de Israel. E no outro caso, era uma cena, aquela cena da congregação do Korach, e foi escrito lá, Ibadlumitohaedazot. Separem-se de entre essa congregação, a expressão que foi usada. E, Alice, você notou uma expressão estranha, Ibadlumitohaedazot. Então, eles disseram, assim como não há a menção do termo Tor, conotando naquele caso dez indivíduos, né, no caso da congregação do Korach, a gente chama congregação Edah, porque tinha dez pessoas pelo menos lá junto com ele. Então, a outra menção do Tor, que não especifica isso, nos leva a concluir que também está falando de dez pessoas. Então, quer dizer que, quando usa essa expressão Tor, Betor, então quer dizer, está entre dez pessoas. Então, a ideia é, a conotação de haver dez indivíduos associados no verso pela palavra Tor, mencionada na porção do Korach, seria, por sua vez, derivada de outra analogia verbal entre a palavra Edah, escrita naquele caso, e a palavra Edah, escrita em referência aos dez espiões. Ou seja, não é só a palavra Tor, né, mas aí vem o Steinsalt, e também a palavra Edah, porque a palavra Edah é o que define uma congregação, e já tinha sido mencionado pelos rabinos, né, então, quando nós temos Bamidbar 14, 27, falando, Admataila Edah Tarah Azot, até quanto tempo essa congregação má, e depois ali, Avdulumi Torh Aedah Azot, separe-se de entre essa congregação, tanto o termo Edah quanto o termo Torh, são termos que aludem a pelo menos dez pessoas. Então, foi assim que foi concluído no verso do Vaikra 22, 32, serem consagrados entre os filhos de Israel. Como diz Betor, então sabemos que é com dez pessoas, por causa dessas outras ocasiões em que o texto usa e diz pelo menos isso. Então, pelo menos dez. E aí, a Gemara prossegue. De qualquer forma, todos concordam que não se pode interromper a própria reza a fim de responder aqui do chão. Então, independente dessa discussão, todos concordaram que não faz essa interrupção da própria reza. E vai, aleu, maul, lef, si, le, i, 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 então, no entanto, apesar dessa ter sido a discussão e a conclusão, veio um dilema nas mãos dos sábios. Um dilema foi proposto diante dos sábios daí, por meio de um questionamento que foi formulado nos seguintes termos. Qual é a decisão nesse caso? Se pode interromper a própria reza para recitar no trecho responsivo do rito do Kadish, que quando uma pessoa faz o Kadish, ele fala e a congregação vai respondendo, respondendo amém, amém, amém. Aí chega num ponto, você tem que falar por que você tem que falar essas coisas? Então, essa pergunta se torna pertinente. Você pode interromper, você está ali fazendo a sua reza que não está no mesmo tempo da reza da congregação. Você pode parar para responder aquilo. Quando o Rav Deime veio de Israel para a Babilônia, toda vez que o Talmud fala que alguém veio de algum lugar, geralmente é isso, de Israel para a Babilônia. Ele respondeu dizendo, o Rabino Yerudá e o Rabino Shimon, que eram discípulos do Rabino Hanan, lá em Israel, disseram não se pode interromper a própria reza por nada, exceto para recitar justamente Eish, Mogadol e Mevorá. Posto que mesmo se alguém estivesse envolvido no estudo de temas considerados importantes, e aí um exemplo dado é o Massé Mercavá, aquele primeiro texto do profeta Erraskela, ele devia parar e fazer a recitação. Então, a Gemara conclui, é, apesar disso ter dito, a Laha não está de acordo com a opinião dele. Então, é muito curioso isso, né? Então, aqui nós estamos falando de sistemas rituais que foram estabelecidos, porque o que acontece é o seguinte, o princípio é que não se pode interromper a reza da Amidá, por nada, né, para fazer alguma outra coisa, mesmo considerada sacra. Mas o Kadish, né, quando uma pessoa escuta o Kadish, ele fica em silêncio durante a passagem, né, mencionada, que o seu nome seja grande, bendito para sempre, e também durante o Barihu, e durante as rezas de Kedusha, porque ele tem que focar na reza comunal, enquanto ele recita. Então, nesse caso, ele presta atenção. Isso foi legislado, por exemplo, no Shuhanaruh. Isso foi legislado daquele jeito. Mas a conclusão é, Alaha não está de acordo com a opinião. Porque aqui foi derivado que uma pessoa que estava envolvida em reza não responde com nenhuma outra declaração de louvor ou de consagração. E aí tem um livro dos guionim, que foi citado pelo Steinsalt, que chama Balalahot Gedolot, e ele fala assim, isso aqui é tipo uma parábola assim, um rei ordenou que duas pessoas fizessem coisas diferentes. Cada um tem que fazer aquilo que foi mandado fazer, e não pode negligenciar aquilo que também o outro tem que fazer, como se fosse. Entendeu? Então você tem que fazer o que você tem que fazer e também não negligenciar o que o outro está fazendo. Então, por isso que foi derivado disso. Que apesar de você não interromper, você também não deixa de prestar atenção. Mais ou menos isso. Então nós aprendemos na Mishnah que o Rabino e Rudá disse em relação a alguém que fosse Balcri. Então Balcri é um termo curto, que quer dizer uma coisa comprida. É uma pessoa que experimenta uma emissão seminal. No Templo de Jerusalém, foi estabelecido pelos sacerdotes e sua tradição, todas as questões relacionadas à tal da impureza ritual, ou poluição ritual, como seria a tradução mais adequada do termo Tomatadam. Então a poluição ritual, a impureza ritual, ela é relacionada a várias coisas que acontecem naturalmente no corpo. A emissão seminal é uma delas, o parto também, a menstruação também. E, é claro, também relacionado a contato com a morte, morte de animais, morte de pessoas, e, portanto, todos os valores rituais que nas antigas religiões Kinná-Nin eram o foco central do culto em questão. Nesse caso, estes conceitos regulavam entrada e, portanto, acesso ao Templo em Jerusalém. Então, uma pessoa que tivesse alguma experiência dessa, uma emissão seminal, ou a mulher, no caso da menstruação, ou a parto oriente, e tudo isso, se tornava ritualmente impura. O que significava que ela tinha o seu acesso ao Templo proibido por um curto período de tempo. Então, essa pessoa tinha uma designação dentro da lei judaica, uma Allahá específica, e é sobre isso que os abenus, então, discutem, no caso também agora da manipulação, por assim dizer, daquilo que representaria o Templo. para que as rezas e os ritos sejam mesmo considerados representações do Templo que foi destruído, então nós precisamos que as regras de acesso também sejam transferidas para cá, por assim dizer, de alguma forma. E a forma que eles, então, decidiram que seria representada é o acesso ou não à questão de pureza ritual. Então, uma pessoa que tivesse em pureza ritual, ele estaria sob sujeição numa limitação, não por causa da Torá, propriamente dita, mas por causa de uma ordenança rabínica instituída ou lembrada como tal desde a época do Ezra. Desde a época do Ezra. Então, é isso que nós estamos lendo. Então, aprendemos na Mishnah que o Rabino em Rudá disse em relação a uma pessoa que fosse Balcri, uma pessoa que teve uma missão seminal, que ele recita a benção anterior e posterior daquele rito do Shemá, que é o que estava sendo discutido na Mishnah. Quanto ao caso do rito do agradecimento pelo alimento, ele também faria a mesma coisa. O Birkata Amazon. A Egemar pergunta, isso quer dizer que o Rabino em Rudá afirmava que o Balcri estaria então autorizado a se envolver em assuntos de Torá? Porque veja, nós estamos estabelecendo no período pós-templo a pessoa com impureza ritual que em tese está proibido de acessar o templo até que se purifique. Ele não estaria em tese proibido também de se envolver com coisas que a gente considera sagrada como estudo da Torá? O raciocínio seria esse? Não seria esse? Mas o Rabino em Roshu Ben Levi não tinha dito. Pra gente achar isso, né? Mas o Rabino em Roshu Ben Levi não tinha dito. De onde na Torá seria derivado que o Balcri seria proibido de se envolver em assuntos de Torá? De onde nós tiramos isso? Bom, foi derivado do que foi falado. Aí ele cita a cláusula final de Devarim 4, 9. Então, Devarim 4, 9 fala Apenas tomem cuidado, cuidem de viver de modo diligente pra que vocês não esqueçam do que viram com os próprios olhos pra que essas coisas não se desvaneçam do coração de vocês. Ao contrário, veu datem levanecha ou levnei vanecha Façam nas conhecidas aos seus filhos e netos. Desse verso, ele fala nós derivamos entre outras coisas o que é uma obrigação de estudar a Torá. Torá é uma mitzvah, é uma obrigação. Então, esse verso é o verso que diz que é obrigatório estudar a Torá. E, justaposta, lado a lado, a esta declaração, que é o próximo verso, o verso 10, nós temos a frase o dia em que vocês estiverem diante do Hashem o vosso Eloá em Horef. Então, essa justaposição disse o Rabino Yeroshua Ben Levi. Nos ensinaria que, assim como aquele caso lá da revelação do Sinai, nós vimos que o Balcreen, ou os Balaycreen, eles eram proibidos de se aproximar porque foi dito no texto, olha, vocês vão se afastar de relações conjugais, se afastar de mulheres, no jargão da época, fazer um banho ritual, lavar as roupas, se banhar e esperar até o final do dia. Então, do mesmo modo, aqui ele concluiu, no verso que menciona o ensino ao longo das gerações, nós não podemos concluir que aqueles que são Balcreen seriam proibidos de se envolver em estudo de Torá, porque nós estamos falando, digamos, do mesmo assunto em duas circunstâncias diferentes com dois versos um alinhados ao outro. Percebeu? Seria isso. Sinai, portanto, é associado ao estudo da Torá. Percebam isso, porque isso é importante em toda a construção ritualística, rabínica, receber a Torá é basicamente estudá-la com profundidade, estudá-la com dedicação, no caso. Então, cada geração recebe a Torá nesse sentido. Então, teria sido dali. Então, a imersão, como eu falei, de uma pessoa que se tornou Zav, aquele que é Balcreen, essa pessoa estaria ritualmente impura por decreto de Esdra, quer dizer, decreto rabínico. Então, sendo este o conhecimento em questão, por que a Gemara está desafiando a opinião do Rabinirudá, citando essa opinião do Rabiniru Shobem Levi, como se ela fosse uma lei da Torá, se a gente já sabe que não é uma lei da Torá. Quer dizer, eu não preciso desse texto, nem de nenhum texto. E essa associação que ele fez, pode fazer dez associações dessa, não importa. O que importa, nesse caso, é o que a Torá determina, em texto, sobre o que é ritualmente impuro e o que não é. Por exemplo, a Torá determinou que certos animais são ritualmente impuros. Mas aí vem um cara e deduz por analogia que eu poderia, nesse caso, incluir um outro animal, sei lá, um peru, na proibição também, porque a palavra peru significa numericamente, sei lá o quê. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser, mas isso não tem valor de Alahá, porque Alahá é determinada, né? Você pode inventar dizendo, talvez, que é uma lei rabínica. Ok, tudo bem. Mas lei rabínica nunca é confundida com lei da Torá. Então, se nós sabemos que o Zave tem que fazer esse banho ritual para estudar Torá, no caso, não para acessar o templo, por causa do Ezra, então por que essa não está sendo a discussão aqui? Então, essa resposta é dada pelo Steinsatz, porque ele fala assim, bom, desde que, baseado na regra que foi dada pelo Ezra, essa questão é uma questão legítima, a Gemara não insiste em apresentar o caso com precisão, como se fosse uma coisa de conhecimento comum, e ela colocou a questão utilizando uma alusão feita pelo Rabino Eusho Ben Levi de propósito. Ou seja, a Gemara aqui está como se fosse numa conversa informal sobre o assunto. Porque nós temos a tendência de quando nós estudamos textos, qualquer texto religioso, nós atribuímos a esse texto um enorme grau de seriedade, como se todo mundo estivesse muito sério e discutindo. Então, o Steinsatz está lembrando, não, existe a regra mesmo, só que isso aqui é uma conversa, as pessoas estão sentando, trocando uma ideia, entendeu? E estão conversando numa boa, e aí alguém lembrou de falar daquele ensino do Rabino Eusho Ben Levi. Ninguém está num tribunal aqui, nós estamos só conversando. Então, ele falou assim, a Gemara, mais pra frente, explica a questão de maneira completamente diferente, mostrando que isso daqui era um momento onde eles estavam só conversando, entretendo o pensamento sobre isso. Porque nós já sabemos que não é assim, não é derivado da Torá a regra. Mas ela colocou isso pra que a gente ficasse com a puga atrás da orelha, como se fosse. Como, esse texto, portanto, é uma provocação. E aí, prosseguimos na provocação. Se você disser que o Rabino Eudah não deriva interpretações homiléticas de versos justapostos, pra disso concluir regras rituais e coisas desse tipo, Ora, o Rabino Eussef já não tinha dito que aquele que não deriva interpretações homiléticas de versos justapostos pra derivar regras rituais, por toda a Torá, mesmo assim faz isso no Mishneh Torá, que era o apelido que os Rabinos davam pro que nós chamamos hoje de Sefer Devarim. É o Mishneh Torá. Motivo? Bom, vários. Mas um dos motivos interessantes é a ideia de que o Sefer Devarim é o primeiro livro da Torá oral. Entendeu? É como se a Torá fosse do primeiro livro até Bamidbar e o Devarim é o primeiro da Torá oral. No qual o Rabino Eudah, então, tal qual o Rabino Eudah fazia. Ele fazia isso. Ele derivava Simurim, interpretações homiléticas, do Sefer Devarim, que é a Torá propriamente dita. A gente tem esse costume de chamar de Torá o Rumashi, mas na antiguidade isso não era assim. Quando o texto da Torá mesma alude, a ideia, ela alude de maneira vaga. Torá na Torá é uma instrução em geral. Por isso que as leis de sacerdote na Torá são chamadas de Torá Takohanim. a Torá dos sacerdotes, querendo dizer, os regulamentos dos sacerdotes, as instruções dos sacerdotes. E não propriamente o livro, o Rumashi deles, a Bíblia deles. Não tem isso. Então, de uma forma parecida, os Rabinos viam que o que a gente chama de Torá, Torá mesmo, é o Sefer Devarim, aquilo ali que é Torá. O resto são histórias anexas à Torá. E tem a Torá na ideia geral, que é a instrução em geral. Aí cabe a Bíblia toda nessa história. Então, ele fazia isso com o Mishnu e Torá. Mas ele não derivava interpretações homiléticas diversas e justapostas por toda a Torá. Ou seja, todos os outros livros. Ele fazia tais derivações no Mishnu e Torá. Então, isso é importante para nós vermos como que os Rabinos também tinham uma visão diferente da ideia de Bíblia hebraica. hoje em dia nós consideramos o Devarim igual todos os livros. Mas na ideia dos Rabinos não era assim. O Devarim tem um status especial porque ele é o primeiro livro da Torá oral. E ele é a Torá que foi encontrada, que estava perdida no templo, foi encontrada e aí foi feito Pesach, Reis Sucote e tudo isso. Então, o Devarim é muito assim, ele tem um status especial, muito acima dos outros. Então, por causa disso que está sendo discutido aqui. Então, a ideia é que como na Torá você tem uma recapitulação, ela é muito usada no Sefer Devarim, eu quero dizer, você tem uma recapitulação de temas, então ele é muito usado na ideia de que, bom, se teve uma recapitulação não foi em vão. Se não foi em vão, nós derivamos muitas regras alárricas daquilo. Então, muitas regras interpretativas do que pode fazer para interpretar foram tiradas do Sefer Devarim, das coisas que o Sefer Devarim faz. Uma das coisas que ele faz é repetir termos com um pouquinho de diferença. Então, aquele pouquinho de diferença é usado para deduções alárricas, para justaposições e combinações que, de onde os Rabinos extraíram, como é que se aprende as coisas, como é que se interpreta os textos. O Devarim tem uma importância muito especial para legisladores, eu quero dizer. Enfim. O Bechol Torá Kulá, Benalá Deratereish, Detania, Benazai Omer, Shnemar, Mechashfá, Lotecháye, Benemar, Kol Shorhev, Na Bechema, Mutiumat, Samchú, Inianlo, Lomar, Ma Shorhev, In Bechema Biskila, Af Mechashefa, Namé Biskila. Então, ele está dando um exemplo disso, de interpretações homiléticas de outros lugares da Torá. De onde nós derivamos que o Rabino Irudá não fazia interpretações homiléticas e interpretativas de versos que estivessem justapostos por toda a Torá? Bom, nós aprendemos isso do que foi ensinado no Baraita, no que diz respeito à punição de uma feiticeira. Então, eles estavam falando de outro assunto, perceba. E isso acontece no Talmud, né? Você traz um tema para explicar uma regra, mas aquele tema pertence a outro assunto. Então, estava-se falando de outra coisa, em outra tratada, sobre aquele mandamento da Torá para lidar com as feiticeiras de Canaã, né? Você não deve permitir uma feiticeira viva, né? Que gerou aquela famosa e icônica frase que virou ícone na Idade Média por causa dos massacres que cristãos fizeram acusando mulheres de bruxas e usavam esse versículo da Torá para isso, né? Do not suffer the witch to live, né? Que é Shemote 22, 17. Então, esse verso aí que estava falando do povo Knaani, né? Portanto, um verso lendário. Então, embora a forma da sua execução não tenha sido especificada, porque o texto só diz, né? A bruxa não viverá, a feiticeira não viverá, mas não explica de que jeito e nenhum procedimento. Aí, um outro verso, que no caso é o próximo, e aí ajusta a posição em questão, fala quem se deitar com berrema, que é o termo em geral pragado, certamente será executado. Então, quando a expressão mutilmata é usada na Bíblia hebraica, aí os rabinos sabem que a pena é sequilar, o vulgarmente chamado apedrejamento. Então, o fato de a Torá ter justaposto esse assunto da feiticeira com o da pessoa que se deita com berrema foi interpretado como se dissesse. Então, assim como naquele caso da pessoa que se deita com berrema, a gente já sabe que a execução ocorreria por meio de sequilar, então, também no caso da feiticeira, a gente conclui que é por sequilar também, mesmo que o texto não diga, porque houve uma justa posição. Então, esse teria sido um dos temas, né? E aí, continua-se. Amar lo, rabi, hudá, vechi, mipinei, shemachó, enianlo, notsinzele, sequila, ela, ove, dionibichlal, enamechashfinayu, vela, então, com relação a essa comprovação que foi dada, esse outro exemplo tirado do shemot, baseado em vaikra, o rabi, nirudá, falou pra ele, quando escutou ele falar aquilo, do mero fato da toragem estar por esse assunto, é que nós, nós, ele quer dizer, os tribunais, os rabínicos, estaríamos mandando uma pessoa pra ser levada à execução por sequilar, né? Ou seja, porque a pena capital por sequilar, de todas as penas capitais que eram populares, no mundo antigo, era considerada a pior que tinha, porque a pessoa demora muito, a execução pode não dar certo, enfim, é um show de horrores isso aqui lá, porque é um show de horrores, ela é considerada assim, tem que se evitar, mesmo concluir isso, lembrando que nada disso é caso real, tudo isso aqui é hipótese, os rabinos desse período estavam fora de Jerusalém, vivendo sob dominação romana, isso aqui são todos casos hipotéticos que eles imaginavam, tentando imaginar como era na época do templo, dos antigos irrudaitas, dos reinos de Israel antigos, isso que está sendo discutido, nenhum desses casos é parte do presente deles mesmo, e nem do nosso, então só para entender os conceitos antigos, então ele falou, do mero fato da Torá Justapor, você chega a essa conclusão? Se a pessoa foi condenada a pena capital mais severa com base nisso, então a fonte seria o seguinte, pessoas que faziam o rito de OV e Dionim, que eram as duas formas clássicas de idolatria de Knaan, OV e Dionim são aqueles termos que segundo alguns pesquisadores, tem que ver com a pessoa consultar pessoas mortas e tentar fazer adivinhação através disso, e quem fosse mago, que fazia Mechachef, que é fazer magia, isso inclui toda forma de magia Knaani, aí eles teriam sido incluídos no tema de uma maneira geral, por qual motivo eles foram singularizados do resto dos casos, então? Então aí se cita um texto de Vaikra, Então o versículo fala assim, o homem ou mulher que fizeram o rito de OV ou o rito de Dionim será executado, com pedras serão executados, diz o texto, que seu sangue seja sobre eles. Então esse verso foi citado a fim de traçar uma analogia entre eles para se dizer, assim como uma pessoa que fazia o rito de OV ou Dionim e um mago eram executados por Sequilá, do mesmo modo uma feiticeira, então seria executado por Sequilá, que ali especifica o tipo de execução. Então o texto continua, Então, da onde nós derivamos que o Rabinim Rudá derivava interpretações homiléticas de versos justapostos, especificamente no Mishiné Torá. Então o que nós vimos aqui, essa coisa de versos justapostos, é que existe um caso dos chamados 13 princípios hermenêuticos de interpretação, por meio dos quais se interpreta o texto da Torá. Quando nós temos um caso particular que já foi incluído numa categoria geral, e esse caso é expressamente mencionado para ensinar algo novo, então essa proposição, essa apresentação especial é aplicada em todos os casos que faziam parte antes da categoria geral. Então aqui, incluído no caso da categoria geral, tem vários tipos de feiticeiros, o que faz o Ilioni, o que faz o Ovi, entendeu? Então eles estão mencionados, o verso ensinaria que eles são punidos com o Sequelar, porque aquilo foi, não foi só para falar sobre a punição deles em específico, mas para dizer que em todos os casos é o mesmo tipo de punição, entendeu? Então isso é uma das formas de interpretar os textos, pegar casos particulares que fazem parte de termos gerais e aplicar as particularidades ao que for geral. Então uma feiticeira que fizesse um ato de feitiçaria, de K'nani, no caso, era executada por Sequelar. Então isso criaria uma impressão de que a feiticeira poderia ser punida de alguma outra forma, no caso, só com chibatadas como eles faziam antigamente ou coisas assim. Então o texto tem que especificar porque senão você não vai saber. E aí vem uma outra comparação que é muito estranha para nós, chega a ser abjeta, mas era muito comum no mundo antigo, de casos onde você tem uma dedução a partir de uma regra. Então Rabino Eliezer disse o seguinte, um homem poderia se casar com uma mulher que tivesse sido Hasva Halila, vítima de estupro por seu pai, ou uma mulher que tivesse sido Hasva Halila, seduzida por seu pai. Bem como no caso de uma mulher Hasva Halila que foi vítima de estupro pelo filho ou Hasva Halila que foi seduzida pelo filho. Então que caso é esse? Bom, era um caso do show de horrores que era o mundo antigo, durante muitos séculos e até o período recente, moderno. Mulher não tinha direito nenhum em sociedade quase nenhuma. E aqui, se está se falando do fato de que a Torá, como nós sabemos, proibia os irrudaitas de terem relacionamentos com parentes. Então o texto da Torá fala que a pessoa, no caso uma mulher, não podia casar com parentes do pai nem com parentes do filho. Isso era considerado relação proibida. e tal. E aí, os rabinos falam, tá bom, a relação, no caso, diz respeito à relação conjugal propriamente dita. Relação sexual era casamento e é, essa é a visão tradicional do que um casamento significa. Então, a partir disso, tudo bem que isso hoje em dia é banalizado, mas em toda a cultura do mundo antigo isso não era banalizado no sentido de que isso tinha consequências jurídicas sérias. Então, se você não pode casar com uma mulher que fosse parente sua, então como é que seria o caso de uma mulher que se tornou, digamos, mulher, entre aspas, de outro, que lhe era proibido por meio de um ato de violência, que nem nesse caso, né, do estupro pelo pai e do estupro pelo filho. Então, a mulher seria proibida em tese. Por quê? Porque independente de como a coisa ocorreu, ela se tornou, ela adquiriu aquele status mesmo contra a vontade dela. Rabino Eliezer falava, não, ela não adquiriu. Ela sofreu essa violência. Mas a Allahá não reconhece isso, entendeu? Então, a Allahá não reconhece a relação proibida como uma relação no sentido de que ela afeta o status da pessoa em questão. No caso, da parte mais fraca aí, no caso, da mulher. Ela se tornou, então, proibida por causa daquilo que aconteceu com ela. Então, o Rabino Eliezer dizia, não, a gente não faz isso. Ou seja, então, de um modo geral, foi proibido aos erudaitas casarem com a esposa do pai e com a esposa do filho. Mas se uma mulher sofreu violência, então, ela não ganha esses status. Ela não se torna esposa da pessoa de quem ela sofreu violência, disse o Rabino Eliezer. E aí, o exemplo de pai e filho parece uma coisa absurda pra nós e deve mesmo, mas no mundo antigo isso era extremamente comum. as relações entre parentes, as relações incestuosas eram comuns no mundo antigo, só que reservados à elite das sociedades. Por exemplo, egípcios achavam que os membros da família real egípcia deveriam fazer isso entre eles. Isso foi verificado em outras culturas, no Havaí também, e outras que permitiam esse tipo de coisa, mas proibiam isso pra população. não porque queriam o bem da população, consideravam a população inferior, não tinham o direito de fazer isso, vamos supor. Então, isso mostra que durante algumas culturas que se manifestaram no mundo antigo, isso chegou a ser até bem visto pelas pessoas. E no caso da tradição judaica, se desenvolveu esse costume de ver isso com uma luz extremamente negativa, tanto que todo personagem da tradição judaica que representa um povo adversário dos israelitas, eles costumam retratar esse povo como um povo incestuoso. Por exemplo, Amon, o povo de Amon, que é descendente do sobrinho do Avraham, aí eles falam é porque ele engravidou as filhas. Isso não é dito como se fosse uma coisa bonita, isso é dito pra que a pessoa, mesmo o Yehudahit antigo, olhasse pra isso e olhasse com horror. Que horror! Ele fez isso, eu não acredito. Então, assim, é como se fosse você plantar um preconceito contra aquela população. Entendeu? Pra você dizer é, eles são todos filhos de gente assim. Por isso, a gente não presta. Era um jeito do redator fazer isso, entendeu? Então, isso, independente da questão, porque isso é uma propaganda, o Yehudahita, mas o que mostra é que isso era mal visto, extremamente mal visto pelos Yehudahitas. E aí, essa ideia dos Yehudahitas é transferida posteriormente pra outras culturas. Os romanos, pelo menos essa parte da nossa cultura tá de acordo com a deles, os romanos tinham também horror a isso, a relações de pais e filhos e tal, mãe e filha, os romanos abominavam, tanto gerações anteriores, posteriores, eles proibiam totalmente isso daí. Mas você tem casos parecidos, por exemplo, entre os gregos, você tem casos de, mas não era bem visto culturalmente, é o que me parece, mas ocorreu muito esses casos assim, do filho ser muito apegado com a mãe, a ponto de ele e a mãe, né, e tal. Mas era uma coisa meio que mal vista entre os gregos, mas acontecia. Entre os egípcios, podia, era até obrigatório pra realeza, e os europeus, né, isso depois da influência de cristianismo e tudo, tinham essa coisa de casar só entre parentes, né, tem a família, tem famílias que passaram o defeito genético pros descendentes e é exatamente por isso. E até hoje, grupos que são muito preservadores do mito racial, fazem questão de casar com parentes, primos, tios, né, na cultura árabe tem uma coisa de não ter tabu em casar tio com sobrinho, enfim, tio com sobrinho, essas coisas assim. Então, existem graus diferentes, né, que isso era visto. No mundo antigo, entre os israelitas antigos, também não tinha muito esse tabu, esse tabu foi criado depois, então, por isso que você tem textos que vão explicar a relação de Mordecai com Esther como uma relação de casal, não só de tio com sobrinha, e isso é porque a cultura da época respondia dessa maneira, naquela época, então é uma coisa que muda de cultura pra cultura. e boa parte hoje do mundo rejeita isso, vê isso como um tabu, uma coisa ruim, e mesmo assim você tem, né, populando casos que às vezes surgem por aí, de pessoas que manifestam uma posição contrária a isso, enfim. Mas, só pra que entendamos, né, então a cultura dos israelitas se desenvolveu pra ser contrária, e portanto isso geraria uma consequência social, e aí por isso precisa legislar sobre esses casos, que pra nós parece um horror, mas pra quem lida com legislação você tem que falar sobre todos os assuntos, mesmo quando eles são bem chatos e incômodos, e é claro, são chatos e incômodos pra nós, pros rabinos isso era tipo dia a dia, corriqueiro, né, então eles falam de coisas muito piores do que essa, que a gente não chegou ainda nas partes do Talmud, que é muito difícil de ler, porque eles refletem uma cultura que não existe mais, né, e é importante sabermos como a cultura foi, como a cultura é, e quanto de resquícios daquela cultura que se foi, ainda estão na nossa, pra que a gente tire de uma vez e apague isso da nossa história. Continuando, Rabi Nehudah, porém, proibia a pessoa de casar com uma mulher que tivesse sido vítima de estupro por seu pai e também uma que tivesse sido vítima de sedução pelo pai, enfim, todos aqueles casos que a gente viu, horrorosos. E aí, por que que ele proibia, né? Então, o Rav Gidel disse que o Rav tinha dito. Qual era a razão da opinião do Rabi Nehudah? Era baseada no que está escrito. Então, ele cita Devarim, porque ele se baseava no Mishnetorá, nós falamos, né? Ele cita Devarim. Então, em Devarim está escrito, em 23.1, Então, uma pessoa não deve tomar a esposa do pai, tomar quer dizer ter relações sexuais, e não deve descobrir a saia do seu pai. Esse é o eufemismo para a relação sexual em questão. Ou seja, tomar a esposa do pai é descobrir a saia do pai, como se fosse. Lembrando que todo mundo naquela época usava vestido, né? Então, é por isso o Canaf. E não deve descobrir a saia do pai, essa última expressão, implica então que uma saia que foi vista pelo pai, então a saia, na interpretação homilética, é um eufemismo para a mulher com quem ele teve relações sexuais. Não pode ser descoberta, ou seja, vista pelo filho. Isso leva a concluir que o filho não pode se casar com ela. Ou seja, para o Rabino Irudá, não era uma questão analisar o status da mulher, e sim a regra do texto. O texto não proibiu uma pessoa de tomar a esposa do pai só por uma questão moral. O texto proibiu aquilo porque aquilo é uma coisa especificada na regra textual. A regra diz não descubra a saia do pai. Ou seja, se o seu pai teve acesso a uma saia, ou seja, se ele teve relação com uma pessoa, você não vai ter relação com essa mesma pessoa, enquanto ele estiver vivo. Essa é a lahar, né? Então, para ele era uma coisa técnica, e não uma questão de se o status da mulher foi ou não foi afetado pelo que aconteceu com ela. Então, isso é uma interpretação baseada estritamente em Devarim, uma interpretação que é técnica meramente. Então, essa era a diferença de interpretação entre eles quando eles discutiam esses textos. Então, de novo, ele está falando isso porque a Torá proíbe uma mulher de casar com o pai ou o filho, mas a Torá não está lidando, por exemplo, com o assunto da promiscuidade, tá entendendo? É isso que o Rambano explica. A Torá não estava olhando para a coisa do ponto de vista da moralidade da coisa. Então, os Rabinos disputavam sobre isso, sobre se a gente mete moralidade na discussão ou não. Então, o Rabino em Rudá dizia não, a gente não põe moralidade aqui. A gente não vai deixar, por exemplo, da minha posição de sentimento entrar no meio da regra e dizer não, mas eu fiquei com raiva porque isso aconteceu e eu quero que legisla sim ou assado. Não, você não tem que ficar com raiva de nada. Você tem que olhar a regra e legislar de acordo com a regra. O nosso papel não é meter sentimento no meio da legislação. Esse era o debate entre eles, entende? E de onde sabemos que o verso está registrando um caso específico em relação a uma mulher que foi vítima de estupro pelo pai? Do que foi dito na sessão anterior, que foi justa aposta então a esta, porque é a anterior, né? E ela fala sobre casos de estupro. Ela fala Então porque o verso anterior a este estava falando de um cara que teria violado uma mulher e aí ele tinha que pagar a multa, então é por isso que a gente sabe que esse caso também tem que ver com isso. Com alguém que foi lá e violou a esposa do pai à força, entendeu? E é muito curioso isso, né? Porque durante todo o período do mundo antigo esse era um assunto que era considerado absolutamente natural para as pessoas. A mulher era considerada propriedade, ela foi considerada propriedade até bem recentemente e tem gente que pensa nisso até hoje em seitas religiosas mais fanáticas de todo tipo de religião. Do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, não preciso nem falar, né? Só que na maior parte da história da humanidade isso não era um assunto discutível, debatido, sabe? Vamos sentar e ver qual o problema. Não tinha problema. Nem do ponto de vista dos homens da época e as mulheres eram sujeitas e ideologicamente induzidas a achar que o mundo é assim mesmo, entendeu? Que elas eram propriedades dos homens. Então ela não era reconhecida como uma pessoa, entende? Nas sociedades em geral. Então nem se passava pela cabeça das pessoas do mundo antigo o momento de você olhar e falar não, mas pera um pouco, vamos definir que todos somos pessoas aqui com mesmos direitos e tal. Então eles não achavam que isso era uma questão a ser discutida porque eles achavam que o que a gente define como direito tem que ver com você definir, naquela visão bem aristotélica, qual é a sua função no mundo. Então pra eles, se a mulher é a única que engravida e tem filhos, essa é a sua função no mundo, entendeu? E sendo essa a função do mundo, uma pessoa grávida não consegue, por exemplo, fazer guerra, não consegue lutar, no sentido de que ela tá mais, ela tá em desvantagem, entendeu? No sentido, não que não consiga literalmente, mas ela tá em desvantagem em relação a qualquer outro soldado. Por essas coisas, eles achavam que a natureza impôs isso, entendeu? Eles olhavam entre os animais e viam que as fêmeas dos animais são as que carregam e é claro, eles não estão considerando leões, eles não estão considerando várias espécies, mas eles estão vendo que é os animais que brigam por território, que controlam e as fêmeas cuidam dos filhotes. Se eles prestassem um pouquinho mais atenção nos leões, eles veriam que são as fêmeas que fazem tudo, os leões não fazem quase nada, não é? A nossa sociedade tava bem parecida com essa dos leões. Mas eles não olhavam ou preferiram não olhar pra isso e começaram a ver que eram os homens na nossa espécie, pelo menos, independente de qualquer outro animal, na nossa espécie eram os homens que estavam cuidando da dominação, da proteção, muito ruim, porque eles estavam provocando guerra e trazendo morte pras próprias famílias. Então assim, olha só, várias críticas, mas seja como for, nunca se cogitou no mundo antigo questionar o status quo da mulher, no sentido que a gente tem hoje. Se faziam pequenas revoluções aqui e ali, sabe? Em 1600 teve uma figura, em 1700 teve outra, em 1800 teve outra, em 1900 teve outra, entendeu? Figuras históricas, você pode falar, essa figura apareceu, lutou pelos direitos das mulheres e ali começa a luta pelos direitos das mulheres. Se você pesquisar na história, você vai achar personagens muito importantes que fizeram alguma coisa sobre isso, princesas, duques e tal, duquesas e tal, gente assim que, e também entre os pobres, ninguém tinha voz. Mas eles achavam que o mundo era assim mesmo. Então o que a gente tinha que fazer era tentar, digamos assim, trabalhar dentro dessa caixa, dentro dessa limitação. Quando nós lemos esses textos, nós temos que tirar de nós, por um instante, a nossa visão moderna, entender e tentar entrar lá no mundo deles. E lá no mundo deles não tem esses valores que nós temos. E aí a gente consegue entender que eles estão tentando fazer o melhor que eles têm com o pouco que eles tinham. Mas é claro, eles não chegam aos pés dos avanços que nós temos. Mas a questão é justamente essa. Se eles conseguiram fazer o melhor que eles puderam e a gente consegue avaliar melhor, então a gente tem que imaginar por que muitos desses valores são repetidos hoje como se o tempo não tivesse passado. E é que a gente vai entender. Porque nós não estamos aqui julgando e dizendo que, olha, as pessoas daquela época tinham uma má intenção de fazer mal para as mulheres. Eles não tinham. Eles não achavam que estavam fazendo nenhum mal para ninguém. Mas é claro que indiretamente eles estavam. Da mesma forma que a escravização de seres humanos não era pensada como um mal. Assim como povos indígenas que sacrificavam pessoas para os seus deuses não achavam nem por um segundo que estavam fazendo mal para aquelas pessoas. Por incrível que pareça. Eles achavam que inclusive estavam fazendo um bem para a pessoa, para a comunidade, para todo mundo. Então olha que absurdo. A gente olha e fala mas o que leva a essa ideologia? Esse é o nosso objetivo. Entender que tipo de visão de mundo leva você a pensar isso para que nós possamos prevenir a repetição ou imitação dessas ideias hoje. Então por isso nós temos que passar por esses textos incômodos. E vamos lá. Amri Então, de qualquer forma vemos que em Devarim o Rabino Enrudá derivava interpretações homiléticas de diversos justapostos de outros textos ele evitava. Sendo assim, por qual motivo ele não interpretava que o Balkri estaria proibido de se envolver em assuntos de Torá a partir da justaposição dos versos se isso é um assunto do livro de Devarim. Eles responderam do fato de que no Mishneh Torá o Sefer Devarim o Rabino Enrudá derivava interpretações homiléticas a partir da justaposição de versos mas ele exigiu que esses versos estivessem justapostos a fim de que fosse derivado dele um ensino baseado numa outra declaração que era a do Rabino Enrusha Ben Levi mesmo. E o Rabino Enrusha Ben Levi falou o seguinte sobre esses versos que estão querendo ser usados. Aquele que ensina a Torá o seu filho o verso atribui a ele o mérito como se ele mesmo tivesse recebido a Torá no Monte Horev no Monte Sinai como foi escrito Apenas tomem cuidado cuidem de viver de modo diligente para que não esqueçam do que viram com os próprios olhos para que essas coisas não se desvaneçam no coração de vocês ao contrário Façam-nos conhecidos aos seus filhos e netos Isso está escrito no 9 No 10 O dia em que vocês estiveram diante do Seu Eloá em Horev Então como esses versos são justapostos ele diz quem ensina a Torá para o filho como se estivesse fazendo o filho receber a Torá no Sinai Então o Rabino e Rudá não derivava essa mesma justaposição para falar que o Balquerie não pode se envolver em assuntos de Torá porque esse verso da onde querem tirar isso já tinha sido usado para derivar esse outro ensino que ele considerava mais importante de que quando você ensina a Torá para o seu filho ele recebeu a Torá do Sinai Portanto quem te ensinou a Torá fez você receber a Torá do Sinai Portanto quem ensinou a Torá para ele fez ele receber a Torá do Sinai e assim por diante Portanto todo mundo recebe a Torá do Sinai nesse sentido Então isso é mais importante para o Rabino e Rudá do que determinar por esse mesmo verso que o Balquerie não pode se envolver em assuntos de Torá Então mais do que simplesmente derivar uma justaposição de verso o Rabino e Rudá exigia que quando você fizesse essa justaposição essa interpretação você fizesse ela de uma maneira direta firme num local o que foi dito é isso então é isso não é outra coisa se você falar é isso e também é outro você então você não sabe o que você está falando entendeu? Por isso E aí nós aprendemos numa Mishnah que um Zav uma pessoa que teve um fluxo um corrimento alguma coisa assim que também experimentou uma emissão seminal que é uma outra forma de uma impureza parecida ou uma mulher que está no período menstrual e que também teve contato com o SEM de alguma forma é um caso hipotético note né bem como o que esses dois casos hipotéticos representam uma pessoa que tem duas impurezas é isso que representam o Zav também é Balkyrie e a Nidá também é Balkyrie entendeu? São duas impurezas numa bem como uma mulher que teve relações com o marido e viu sangue menstrual que é um caso muito mais provável esse daqui que também é uma mulher normal que é Balkyrie e também agora ficou Nidá também todos esses casos então você tem duas impurezas rituais que tem pelo menos sete dias envolvidos nesses casos né? Então a regra requer imersão ritual como parte do processo de você purificar a demissão antes que chegue no prazo final porque no normal seria você contar os sete dias limpos né? os sete dias depois que a fonte de pureza não tem mais e aí você faz a imersão ritual no final dos sete dias e aí pronto tá ritualmente puro de novo o Erudaito antigo poderia voltar a frequentar o templo só que aqui não se requer que antes de completar porque tem duas envolvidas faça mais uma antes e o Rabino Erudá isentava a necessidade antecipada porque ele dizia que tem que seguir a regra normal que quando esperar sete dias faz a imersão lá então outros sabinos achavam que tinha que fazer antes porque tem duas ou seja antes então quer dizer no final do dia porque é de um dia só a outra e ele não ele achava que tinha que fazer só no final do processo então essa é a discussão no entanto o Rabino Erudá só isentava a imersão ritual antecipada que a gente tá falando no caso de um Zav que também teve uma emissão seminal que não tava apto a ir fazer o banho ritual desde o início mesmo após a imersão ritual aí ele permanece impuro como ele não tava apto porque não parou o fluxo porque só pode contar os dias limpos quando para a fonte da impureza a mulher que tá no período menstrual só começa a contar os dias limpos quando para o sangramento parou de vez verificou parou de vez aí dali conta não enquanto tá tendo sangue ainda mesma coisa é o Zav então ele tem que parar então ele não pôde e aí mesmo após a imersão ritual ele permanece impuro devido a impureza dos sete dias que são do Zav mesmo então por isso que não adiantava mas no caso de alguém baluqueri e aí ele não tem impureza simultânea então mesmo o Rabi Nehudah requer que seja feita a imersão antecipada por quê? porque essa impureza não é duradoura então quanto antes fizer melhor que aí já resolve mas se você disser o mesmo seria verdade no caso do baluqueri sozinho para declarar que o Rabi Nehudah também isentaria ele da imersão antecipada e com o fato de eles discordarem no caso do Zav que tem as duas coisas ele é Zav e também é baluqueri mas não no caso do baluqueri sozinho então isso seria assim para se transmitir a natureza de longo alcance do posicionamento dos rabinos porque eles querem a imersão ritual neste caso então desde que as declarações dos sábios são consideradas declarações concisas e é assim que você deve considerar quem estuda a tradição rabínica quando os rabinos falam eles falam o mínimo possível sobre cada assunto então você tem sempre que ter uma visão mais abrangente entendendo que eles falaram de maneira concisa ou seja eles vão complementar esse assunto em outras discussões então a expectativa da disputa teria que ser colocada de uma maneira facilitar o entendimento de várias opiniões então eles falavam de maneira concisa para facilitar a memorização do que está sendo falado porque tudo isso era dito numa época em que não tinha livro então tinha que ser uma coisa fácil de decorar então não se pode atribuir um alcance amplo para uma opinião para além do que ela falou claramente entendeu por quê? porque eles falavam de maneira curta de propósito eles não falavam de maneira ampla porque eles falavam curto para você lembrar e eles iam complementar isso em outras discussões em outros pedacinhos de bits de informação então às vezes a discordância entre os rabinos era colocada de uma maneira que não estava elucidando todas as possibilidades das opiniões e este é o caso quando ela é expressa de uma maneira a dizer que olha tem mais sobre esse assunto do que o que nós estamos falando agora nessa disputa então no nosso caso a opinião dos rabinos tem uma opinião um pouco mais rigorosa sobre isso e é isso que está sendo refletido na discussão que nós estamos tendo então uma das formas de você digamos assim se tornar mais apto no estudo do Talmud é você adquirir com o passar do tempo a capacidade de perceber quando que os rabinos estão sendo rigorosos e quando eles estão sendo mais lenientes e porquê isso leva tempo para entender De acordo com a opinião de quem então foi declarada a posição nesse caso da Mishnah que a gente falou agora se você disser que a posição ensinada está de acordo com a opinião dos rabinos bom, isso aí é óbvio então a gente vai estar discutindo o que então mas se for o caso de um Zav que experimentou uma emissão seminal ele é balkeri também e ele não estava apto para fazer o banho ritual desde o começo porque não tinha parado quando ele detectou a emissão os rabinos requerem imersão ritual naquele caso então muito mais e além eles iam exigir imersão ritual por uma mulher que teve relações com o marido dela e depois detectou o sangue para dizer que ela é apta para fazer o banho ritual desde o início mas é claro que ela é então desde o momento em que ela entrou em contato que a emissão do marido ela já não seria então essa não é a mesma opinião do rabino em Rudá de que esse caso foi ensinado especificamente a fim de ensinar e esse é o fim da página um pedacinho da próxima para não ficar vagando no assunto que uma mulher que teve relações sexuais e viu o sangue menstrual não seria obrigada a fazer o banho ritual sozinha mas se experimentasse uma emissão seminal sozinha sem pureza simultânea aí ela seria obrigada a fazer sim não era isso sendo assim a gente teria que interpretar a declaração do rabino em Rudá na Mishnah de que se recita uma bênção anterior e posterior da seguinte maneira não diga se deve recitar uma bênção oralmente mas que a pessoa se concentra e recita no coração e pronto então isso conclui o estudo do nosso DAF esse nosso DAF com uma série de questões técnicas questões que são levadas em conta para quem procura entender um pouco das terminologias e do jeito de discutir dos sábios e também como que as discussões estavam sendo formadas aquilo que poderia ser discutido do ponto de vista do nosso sentimento em relação a uma determinada legislação ou daquilo que seria que ser discutido do ponto de vista da regra estrita para a gente entender qual é a regra justamente para saber se tem que fazer uma emenda não tem que fazer uma emenda tem que melhorar não tem que melhorar antes disso eu tenho que decidir qual é a regra o que foi dito e como que procede aí eu vejo se me incomoda se não incomoda então são vários temas o Talmud tem momentos mais técnicos no Tratado de Berahot em geral os assuntos são mais anedóticos mas às vezes eles alcançam discussões técnicas como foi o caso desse DAF e possivelmente de muitos outros Buceder muito obrigado se você acompanhou até aqui não esqueça de deixar o seu like isso ajuda na promoção do canal se inscreva no canal se você gosta de estudar esses temas e no mais nós nos vemos num próximo estudo por aqui perguntas e questionamentos podem ser feitos respeitosamente por aqui também no nosso espaço lá no Facebook me despeço de cada um agradecido pela atenção e até a próxima Leitraut